O time brasileiro, é torcido agora aqui de Londrina, começa minutos e 30 de jogo. Ronaldinho, que beleza, o toque pro fã. Buscando o Ronaldinho. A patinando a Bil Pérez, seu marcador, William Pérez e Ronaldinho. Ele deu pra ele a bola, chegou, mandou pra dentro, olha o gol! 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 Exatamente isso, dá pra pressentir que o Brasil chegaria, é claro, que o lance... Busuela contra o Equador, o domingo. 15 minutos o assinante confere, esse gol do Ronaldinho, marcado aos 9 minutos. Toca bem na frente pro Ronaldinho, o Alex vai chegando ali pelo meio, Ronaldinho prende, foi tocado por trás, não, o Ato disse que não. Gol brasileiro. Boliviano já pitou, Ronaldinho bate, vega! O Bolo vai tirar de lá. Esse é o Pérez que pega a bola pro Ronaldinho. 34 do primeiro tempo, 1 Brasil, 0 Venezuela. Foi por baixo ali o Vielma. Ele tá dando... A tabela saiu, tá aí o começo do segundo tempo aqui no Estádio do Café em Londrina, pro assinante de todo o Brasil. Agora ele apita e autoriza. Olha o Ronaldinho batendo! Boa do Atilson. Aprendendo ali o Ronaldinho, tá difícil, sofre falta. O time que tá se formando, em determinados momentos, quando você encontra um bloqueio muito forte, você para, chama o adversário, que se posiciona um pouco mais atrás. O lance é bom, a jogada é boa. O Ronaldinho, vamos ver qual é a definição do Ronaldinho, o Vielma. Baiano. Ronaldinho de pé direito, direto! Boliviano já pitou. Ronaldinho bate agora com força pelo alto. Tá aí o Ronaldinho. Concentrado pra fazer o terceiro gol da Seleção Brasileira. Pé direito. Gol! 3 a 0 para a Seleção Brasileira. Domingo, Brasil e Colômbia para definir primeiro e segundo. É dado uma grande vitória. Ronaldinho. Bojota, a orientação que a gente tem... ... ... ... ... E aí